Fala galera, beleza? Estamos de volta mais uma vez com a continuação agora do confronto CLG contra SK Gaming aqui pelo campeonato DreamHack Astro Open Summer 2017, Counterwatch Gaming venceu a Mirage e agora joga no seu mapa de escolha na Train em busca da vaga para a grande final da competição. Estão aí os 10 jogadores perfilados, temos um jogo pela frente, vamos agora torcer muito pela SK para poder se recuperar aqui neste mapa e levar a decisão para o mapa decisivo que seria, decisão para o mapa decisivo é ótimo né Benda, decisão para o mapa número 3 que seria o decisivo que seria a Callstone, para quem não me conhece galera soubida, estarei trazendo para vocês todas as emoções aqui, eu tentarei trazer todas as emoções de CLG e SK para vocês, está valendo já o confronto com o Rick de Desert Eagle né, sempre muito perigoso, uma arma dessas mãos de calibre tão alto quanto ele detalhe para o Santos da SK, o Fer aqui atrás e o Taco escondido tentando ser maroto, só que nessa distância né normalmente a Glock tem vantagem, a não ser que esqueçam de olhar né, então o Taco está querendo, está torcendo, está apostando que eles não vão olhar para ele, o Fer vai tentar chamar atenção agora para outra direção né, vai chegar ali agora para cima do Ethan, tomou uma bala na cara, o Ethan agora vai querer plantar o C4, o Taco impede, acertou mais o HS, finaliza foi o trabalho daqui mas é derrubado, eliminado, vem chegando aqui o Custa, vai superando o Country e foi derrubado pelo Fer se mexe bastante o Custa para cá, enquanto o Fer puxar leva o Rick e o Custa cercado, eliminado, o Pão todo aqui brasileiro SK consegue então dar certo a estratégia com o Taco escondidinho, 1 a 0, SK abre o placar está na frente aqui na partida mais uma vez, ou melhor, pela primeira vez pela primeira vez eles estão na frente do CLG no mapa, na Mirage começou 7 a 0 para o CLG e depois foi aumentando cada vez mais a distância, vem agora o Rick de desertivo de novo, abriu, tentou piscar, não encontrou o ângulo certo pelo Caravá, agora o Ethan encontrado pelo Phelps, se não a gente sabe, o Phelps na Trane, basicamente está nessa posição, ou está aqui avançado no bombeiro, ou ele está avançado na ligação TR, são os personagens que ele mais utiliza esse jogador, o Taco saindo fora ali, se movimenta, problema, C4 está próximo para cima dele, ele está aqui de 1, pegando informações, vai entrando aqui o jogador, o Taco escapa dos tiros da D7U, mas o clutch da C4 vai acontecer, um pouco tarde demais ali para o Taco, gasta a sua incendiária para tentar forçar o curso de se reposicionar, ele simplesmente suave em cima do vagão, o Taco vai encurtando distâncias, mas nesse tempo ele está jogando com segurança, esperando seu time chegar, vai o Cutler pisando nas chamas, levar um, custa agora, vai buscar essa UMP, tem sete de balas apenas, é atropelado, eliminado, Rick ali de cima, quer dar o combate, Fallen, nossa senhora, o Phelps conseguiu levar um, Fallen, vai desarmando, se caísse o Fallen, era um problema gigantesco, teria pela frente o Phelps para jogar esse 1x1, mas consegue se segurar, é ponto da SK mais uma vez, mas que perigo cara, que perigo, esse cara salva aqui um round, e vai ter ainda agora um armado, o CLG, por mais que eles não tenham tido dinheiro suficiente para comprar, não é um armado, é um forçado no caso, não tem dinheiro suficiente para comprar, eles quiserem não forçar, porque sabem que esse cara não tem economia, agora o Phelps leva um, leva dois, e aí, toda estratégia da equipe do CLG de tentar frear, é que esse cara pode ter ido contra eles, vem aqui o Phelps, próximo do bombeiro também, escapa da flecha, faz seu smoke, uma vareira ali perto da ligação agora, para controlar esse espaço, vai vindo ali o cartão de passagem, Fallen já leva este, o Coldzera veio para o fundo, já levando mais um, e o Rick é a última esperança, o Coldzera já estreifa, já encontra, tem um combate, de ump mesmo nessa distância, não é das melhores absorções, mas deu tudo certo, esse cara faz 3x0 no placar, consegue confirmar então os anti-eco, ou melhor, consegue confirmar um anti-eco, esse anti-forçado, e ainda tem agora mais um round econômico pela frente da equipe do CLG, antes de poder comprar, de verdade. Aí fez na sua tela, ele que fez esse elevador da morte acontecer, na região do bombeiro. Bombeiro, escada, a pessoa está comentando sobre o nome daquela região, pessoalmente chama de bombeiro ali, onde se esconde, o Phelps normalmente, se ele está lá atrás, pelo céu, tentando não ficar muito próximo dos adversários, sabendo que eles estão apenas de pistola nesse round, a SK com certeza fez a leitura, que era um forçado a se eleger no round anterior. A gente está chegando por aí, seja muito bem-vindo, se está acompanhando aqui a DreamHack, Austin, ou Austin, DreamHack Astro, Open Summer 2017, campeonato lá na Suécia, 100 mil dólares em premiações, os dois times já garantiram 10 mil, por ter chegado aqui, nesse terceira, quarta colocação, e vão em busca de uma premiação de 50, olha só, agora avança, o Kordes acaba caindo, mas aí, recupera a visão o Fallen, vai ele, o Phelps trabalhando na defesa, e conseguem se livrar de todos os adversários ali, sem maiores dificuldades, ainda mantém a Galil, por enquanto o Fallen, acaba dropando ela, e parece que não quiseram saber de recuperar essa Galil não, o Fallen comprou a WP, o Kordes comprou a WP também, então é um round completamente armado da SK, mas agora também é um round armado do CLG, detalhe que o CLG não comprou a WP nas mãos do Kusta, ou do Rick Heine, que tem feito uns trabalhos excepcionais de WP, o Kordes avança em profundo, flash na cara dele, não consegue avançar ainda, desiste do avanço, o Fê e o Taco, o Taco está chegando sempre atrás, enquanto o Fê está esperando aqui atrás da caixa, enquanto o Phelps lá dentro, do bombeiro mais uma vez, o Fê vai sair de filhinho, aqui não conseguiu encontrar ninguém, na jogada, enquanto tinha uma smoke ali para dar cobertura, o Taco vai ficando para ali ainda, enquanto lá vem a tropa, é o CLG em peso ali, viu o bracinho do primeiro, faz incendiária, se reposiciona, e o Fê já veio aqui para se juntar ao Félps, o Faren, o Cold, marca um avançado na A também, mas o problema vai ser na B agora, a estratégia vai ser para lá, o Taco não tem muito o que fazer para atrapalhar o avanço da tropa terrorista, tem uma flashbang apenas, ele se escondeu contra o Custo aqui na passagem, enquanto o Faren é queimado aqui na entrada, mais um Molotov aqui na passagem, o Faren vai passando por cima dela, olha o dano que ele sofre já, nessa tentativa de avanço, procura um disparo para dentro da fumaça, sem sucesso para ele, e esse 5x5 after punch difícil para secar, porque ele já perdeu muito tempo nesse momento, mas tem algumas ganadas do Fê, pode trabalhar ainda, olha aqui o Gusto esperando, vai aparecer, o Fox consegue sobreviver, cai o Taco ali que vem por cima, Félps, acelera agora com uma flash, tem a segunda flash no caminho, os jogadores estão muito cegos ali dentro do bomb site, vem o Félps avançando, vai buscar o Riquet aqui agora por cima, Félps, se mexeu muito bem o Riquet na escada, avançou, conseguindo agora dominar, só que está sem defuse que o Fê, não tem como desarmar C4 assim, o único jogador com defuse era o Fallen, ele tenta escapar, consegue sobreviver, conseguem os 3 saírem vivos aqui para esse carro, o CLG perde todos os jogadores, mas sem o defuse no Fê, não deu round para esse carro, é o Fê que tinha dinheiro para ter comprado esse defuse kit, mas muitas vezes não é necessário que todo mundo gaste dinheiro com o alicate, não é necessário que todo mundo compre, olha lá, o que aconteceu aqui, o Canto ele matou o Riquet, o Canto ele matou o Riquet, ajudou a gente, pinou ali, erros, mas mesmo assim, olha o Canto queimando, pescar agora, as manufalhas, depois de ir a pesca mais um, vindo pelo fundo, e esse cara pode resistir a economia do CLG, mas ele agora acaba caindo, não satisfeito com duas alinações, queria um pouco mais, esse cara, para desmontar já a equipe do CLG inteira, eita, está por ali, por cima da B, por enquanto, o round mais lento, mais calculado, a chance da SK de pontuar pela quinta vez, aqui neste mapa, e ter um bom início de CT, aqui vai ser muito importante, a SK venceu os dois sólidos facas do jogo, só que na miragem, eles prefiram começar pelo lado terrorista, e acabou não sendo uma das melhores opções, agora se a Trance venceram, começaram o início de CT, e vão por enquanto, impondo aqui uma vantagem, mas não pode vacilar, chama atenção no fundo do Custa, flash, smoke, Cold atrapalha aqui com a flashbangs ali, o avanço do jogador, ganhou um pouco de tempo, enquanto olha o item onde vem, o Taco tem que estar esperto, está aqui, o Guilherme de possas, consegue a tentação, o Custa vai passando, enquanto isso já caiu o Riquet, o Custa ainda leva, sai do zero, está a zero para todos até agora, mas aí conseguiu essa eliminação, garante então, o quinto ponto aqui para esse carro, belo início para eles, 1 para o CLG por enquanto. fantástico, fala Bidão, fala galera, agora sim de volta, o probleminha técnico, foi resolvido ali, Bidão, mas, acho que serviu para outro propósito também, que Brasileira começou vencendo o Pistol, e, o Pistolete, os anti-echos, fantástico, e agora, eco da equipe do CLG, mais uma chance de acumular recursos, belo começo aqui na trilha, avançando no fundo, buscando exatamente esse recurso, leva o primeiro jogador, escapa da flashbang agora aqui, vai deixar uma smoke, para atrapalhar ainda mais a situação, o Série Gênese avança, enquanto, opa, quem avança também é o Taco, o Riquet apareceu de cima, está de bloco apenas, normalmente, com tanta dificuldade, o Phelps já conseguiu buscar mais uma eliminação, por cima do Cutler, o Phelps vai vindo ali para o fundo, ele podia se dar ao luxo disso, ao invés de um MP9, exatamente para isso, para ser um pouco mais abusado, bom, agora espero que o SK continue, garantindo aqui os pontos, confirme pelo menos o 7 a 1, porque pelo visto, mais um eco do CLG, porque o CLG começar a ganhar pontos, vamos mandar de volta para o banheiro, o armado do SK, olha o feiro aqui, chegando aqui, nossa senhora, nossa senhora, o armado que o SK perdeu, foi onde eles tiraram todas as armas, por isso que o CLG está tão pobre, teve que fazer duas épocas assim, seguidos, não querer comprar o próximo round de WP, e tudo mais, enquanto o Coldzera está de cravar de WP, vai ter movimentação, a diferença passa pulando, o Ricky pode entrar, tentando atirar ali para cima dele, teve ali o tentativo do Coldz, mas não atinge ele na arrastada, Falem, já dá WP aqui no caminho, vai ter Molotov para fazer, o jogador está muito à frente dele, o Kirster é pescado, Falem recua, Molotov para segurar aqui um pouquinho mais os jogadores adversários, aí são dois WP para segurar pistolas avançando, então, é perigoso, o Coldz está segurando o bombeiro ali, levando mais um, o Coldz surpreende tendo do outro lado, o Ricky tenta acelerar para cima dele, nada feito, é 7x1, ponto do SK mais uma vez. Muitas vezes o grande segredo para você ter um lado defensivo sólido, como está tendo o SK Gaming, é exatamente o anti-exo, talvez, aonde que a galera não dê tanto valor, mas exatamente os anti-exo, que a equipe que está no lado defensivo tem que garantir, não tem que botar grana no bolso e se preparar para os armados, a equipe do SK vem fazendo isso, se preparou muito bem para esse armado, duas WPs de cada lado, o Train volta a ser a WP Map. O Taco ali avançando, pegou a informação e recuou, Fahem para cá, realmente é dar o P para todos os lados, de todos os gostos, de todos os sabores, vamos ver. Esperamos que seja favorável para a equipe da SK nesse momento. Fahem cravado, a área de dar o P, ainda marcando a B, espera a movimentação, para a CLG, faz agora sua molotov aqui para a CLG, vamos ver se está uma flashbang para tirar a Fahem da joela, vai vir na mira mesmo, aqui os adversários, flashbang efetuada, bem tabelada ali no chão, o Fahem vai atento, disparo, acertando o momento certo de disparar, ainda cego, mas não deu muito certo para ele, o Taco já vai voltando agora para o seu bombe, e o Fahem vai ficar em uma posição um pouco mais rotativa. Smoke ele na entrada, vem a Fenece abrindo o caminho pelo fundo, a equipe da CLG, vai fazer a estratégia para o bom site daço, porque eles estão sem domínio do bombeiro, então, se eles quiserem trabalhar para cá, tem o Fer e o Feltz para trabalhar ainda ali nessa defesa, o Fer vai gastar sua smoke agora, para proteger, a possível passagem do jogador ali dentro, e o Itaun e o Cursa Percel aqui, essa região é dos CTs, então complica, 25 segundos para o final do round, passagem vai ter que ser em direção ágil, para aquele jeito, não tem tanto tempo a perder, vem a flecha bem agora, o Fale escapa dela, ela cravou, errou o tiro, tem mais uma chance, não, não teve, o Freak tirou ele do round, cai também, agora, o Cold antes, agora sim, o Fale eliminado, o Fer também acaba caindo, o Fer acelera para impedir o plant da C4, mas vai para o chão, e o CLG trabalhando nos últimos instantes, consegue surpreender, né, eu vi o DLP, eu achei que era o Fale, mas era o Cold que estava ali, o Fale chegou na ligação depois, tinha um outro DLP, então, set up com dois DLPs, sendo extremamente necessário para o CLG nesse momento, para fazer esse estrago, e olha, o Nick foge, e ainda leva o taco na fuga, ponto da equipe do CLG mais uma vez. Ah, não, méritos para eles, com certeza, porque souberam trabalhar muito bem o ponto, não souberam estudar o posicionamento da equipe brasileira, entenderam, aquele avanço calmo pelo fundo, também perceberam aqui o avanço da escada, e acabaram mudando estratégia, né, o Split vinha ali com dois jogadores pelo bombeiro, mas eles acabaram desistindo, então, esse LG soube estudar muito bem o ponto, mas vamos lá, é que brasileira não é muito bem armada, o perigo é o Rick, aqui tem que pescar meia. É, flash na cara dele, já muda a ideia do jogador, com os varados ali, o Fê, mas sem sucesso para ele até então, acaba com o escape do dano da HE, que fizeram em cima da direção onde ele estava, opa, acabei trocando a tela, mas a gente não perdeu nada, pessoal, foi uns varadinhos ali do Fê, o Felps sobrevivendo aqui, as flash, nós continuamos, aqui ainda com cinco jogadores de cada lado, falem, espera, olha o Felps, está com vontade de avançar, aqui os jogadores vão se aproximando mais da B, ele acaba não avançando, e agora se avançasse, seria punido o FN, já em posição, ali por cima, o Felps está ligado, com essa possibilidade, prepara um incendiário ali na direção deles, está meio que entregando um pouco a posição, o Felps vai fazer isso, mas eu tenho mais boa para soltar, então, está segurando as granadas por bastante tempo aqui no SK, sabendo que o Sérgio está tentando trabalhar um pouco mais lento, agora o Taco, boa, incendiara, segura mais um pouquinho, o Fê tem o HE para atrapalhar também, a descida dos jogadores agora, vai ser feita, no caminho, lá vem agora a entrada, o Taco tentando aparecer, cortou o FN, segura o dedo, mas não, conseguiu encaixar o Fê, levou o primeiro, FN com dois de HP vai plantando, o Fê está, está em cortar a distância, C4 para o chão, Fenece também, Fenece também, Fê se aproxima, agora por cima dessa smoke, tenta visão, mas fica exposto, continua vivo ali ainda, segura o máximo que pode, para o seu time se aproximar, agora, deixa o jogador, e vai vencer o doel com o Cutter, que entrou na smoke, tentando finalizar, não deu certo, e agora, é o Riquê, contra três, o Molotov vai ganhar tempo para ele, mas também vai fazer com que a equipe desse cara, possa se reposicionar um pouquinho, olha agora, vem a flecha, Falen vai desarmando, a C4, tentando desarme, o Falen, chegou, uuuh, jaiaiaiaiaiai, Fergode, salva, salva demais, a mira do Rick estava posicionada, mas o Fer foi o rápido do gatilho, exatamente, só faltava realmente clicar, o Rick ali, por muito pouco, milésimos ali, que ele não consegue soltar esse tiro, belo cover do Fer, a bank foi boa, mas realmente, foi as balias do Fer, que acabaram resolvendo, o round, que o Brasileiro devolve na sequência, resetando a economia dos americanos, é fantástico, acaba aproveitando pontos americanos, acaba usando ao seu favor, a equipe do SK, parece que o Fer começou a tirar, antes do jogador aparecer, foi um espécie de pre-fire ali, que ele já estava preparando, a estratégia do adversário, então, deu certo, certíssimo, opa, olha o Cold, a poseira não consegue segurar, problema pro Fale, tá só de P150 agora, pra defender, o jogador não se consiga, ficando ele, conseguiu levar mais um, chegou o Felth pra ajudar agora, a segurar essa passagem, tentaram recuperar a M4 do Cold, mas vai pro chão o jogador, então, é ponto, o SK mais uma vez, round brasileiro, teve ele de casa cumprido, em checko efetuado, vamos agora pra mais uma armada, realmente, o SEG é perigoso, pela qualidade dos dois AWPs, mais uma vez, você tá pedindo as Alps pro SEG, e que custo, tá bom fazendo o seu nome nesse campeonato, estão jogando muito bem, então, esse que é o grande perigo, aqui na trem, pra equipe do SK Game, olha o avanço do Coldzeira, hein, o Coldzeira chega aqui à frente, vem o Flash, não falem, a diferença não ficou cega, ficou de costas ali, da Flash Bang, o Cold deu dano nos dois jogadores, que vinham por ali, mas é, não vem sendo o dia do Cold, hoje, né, ontem a gente falou, que ele tava com, terçol, né, tava com o início de terçol, no olho, conseguiu, jogar muito bem, mesmo assim, hoje, não vai ser aquele Coldzeira, que a gente está acostumado, a ver nos playoffs, vamos ver agora aqui, vai jogar em direção a B, pelo que parece, aí da série G, eu taco, gasto o Smoke, pra proteger, preciso do baixo, pode aparecer de cima ali, olha ele, que rapidez do Riquet, olha o Phelps agora, Phelps vai ter que ser aqui, a grande diferencial do round, encontrou o Cantor, surpreende ali de cima, sai fora, vai ter que rodar alguém pra B, parece que vai ser ele mesmo, o jogador que vai correr naquela direção, corre, se aproxima, Smoke no baixo, pra tentar proteger ali a passagem, e lá vem a tropa do CLG, sozinho, o Phelps vai ter que se virar, mas caiu no vagão, vai contra a Golubita ali, leva mais um Phelps, bom trabalho, mas caiu, falha na rotação, Riqui, de novo, nas WP sendo essenciais, Phelps continua aqui esperando, enquanto o Punch vai acontecendo, o Custa aparecendo ali por cima, melhor pro Phelps, Phelps pode encontrar a Finesse na fuga agora, Finesse vai saindo de fininho, Phelps vai cercando ele, frag fácil, mas agora é um X1, é um X1, clica na C4, Riqui vai querer dar a cara, Phelps mostra que não tá desarmando, e o Riqui não quis nem saber, que jogo, que partida, que campeonato vai fazer o Riqui, 4 kills para eles nesse ponto, e ele o Custa, o Custa, eu diria até mais destaque do que o Riqui, mas o Riqui nessa partida vai aparecendo bem, e consegue um pontinho importante para o CLG, SK, vem para mais uma tentativa de armado, mas gasta todos os seus recursos, vidão agora sim, round chave, round importante, esse cara não pode perder, que ao contrário do CLG, vai ter chance de consertar um pouquinho, esse primeiro alvo, cara, mínimo 4k para ele, sensacional o round do Riqui, pode ter sido o melhor o Custa, na fase de grupo, mas hoje, o dia do Riqui, o Custa, realmente, australiano, a gente até brinca com essa equipe do CLG, é uma equipe de renegados, vidão, e por acaso, o Riqui, veio do Renegades, pois é, ele é o renegado dos Renegades, vamos ver agora aqui, passagem, no fundo, pelo que parece, do Custa, mas ele vai segurando bastante, esperando o momento certo, o Fallen de AWP avançou aqui pela B, crava a mira, para pegar algum adversário, então, tem um controle grande de mapa, nesse momento, cara, o Riqui foi muito rápido, na round passada, a pescada se do Taco, o Taco nem apareceu direito, e abriu um Quick, ali rapidamente, finaliza, sensacional, e agora, o Fallen vai ter problemas, está esperando ali, o avanço, vai chegar o primeiro, leva o Ethan, se reposiciona completamente, tomando aqui o dano da queda, mas, foi bom, já se posiciona melhor, já coloca a Smoker na entrada, agora, a hora desse do bombeiro, o Riqui quase consegue levar um ainda, mas o Phelps faz um, dois, três, um passe, 10x3, 10x3, agora, SK vence, mais um round, round perfeito, round perfeito, ninguém eliminado, 23 kills, para o Phelps, cara, está matando demais, obviamente, é uma coisa circunstancial, não é, Bidão, a gente muitas vezes, aponta isso, às vezes, o jogo se torna, se mostra, cruel para o jogador, mas, no caso do Phelps, aqui, ele está tendo oportunidades, e vai comparecendo, vai fazendo muito bem, a sua parte, por enquanto, o Phelps, com certeza, que o 23 barra 6, matando muito, o Phelps, fazendo ali, a boa defesa, do seu bombeiro, protege o bombeiro, como ninguém, olha só, o Firo vai avançando, tentando ali, o ladão, por cima, os terroristas, deixando incendiária, continua ainda, esperando ele por cima, solta a bala, na smoke, ali, o Taco, tentando encontrar alguém, a equipe do CLG, faz uma forçada, nesse round, então, tem a oportunidade, de devolver, o que fez, no primeiro jogo, aqui no SK, olha só o Taco, nossa, belo trabalho, o Phelps, de novo, levando dois no smoke, agora, o Taco leva mais dois, e o Cutter, a última das esperanças, SK vai em busca, tu desce o primeiro ponto, tá próximo dele, o Firo aparece, no final do Cutter, atingida na cabeça, mas é ponto do SK. Mais um round perfeito, realmente, parece que o SK, acordou, depois aquele primeiro mapa, os sustos no primeiro mapa, acorda e vai, fazendo a sua parte, que é de CT, jogando muito bem, realmente, Phelps 25 kills, 25 barra 6, para ele, segundo jogador ali, está com 13 kills, é o Fer, então, está matando demais, o Phelps, até o momento, 25 kills, em apenas um half, subidão, o que é isso, o que é isso, sensacional, Phelps, começou devagar, na miragem, também, ele é um jogador, que se cobra muito, então, a gente deve ter se cobrado, se autoflagelado, depois de ter perdido, o mapa inicial, vai acelerando, vai acelerando, o jogador do P, está preso, no meio do caminho, agora o Phelps, vai tentando se reposicionar, enquanto o Cold, dá a cobertura para ele, leva um, leva outro, Cold, tenta sair, matando o terceiro, agora sim, 4 kills, perdido neste round, e aí, o Custa, consegue a finalização, não vai deixar, o ex do Cold, acontecer, o Taco, acerta aqui, o disparo fatal, ali, para garantir, 12 a 3, ponto desse cara, mais uma vez, Coldzera, apareceu no finalzinho, da partida, aqui, no primeiro, desempenho da metade, 12 a 3. Fantástico, o Brasileira, venceu os pistols, venceu o primeiro armado, também, e acabou perdendo, ali, só no quinto ponto, pelo setup, aqui, a equipe, do CLG, forçou no terceiro round, acabou fazendo o eco, no quarto, e no quinto, veio para o armado, e conseguiu um pontinho, mas, não conseguiu, na sequência, a equipe da SK, realmente, devolvia na sequência, respondia a qualquer tentativa, ali, do CLG, a gente devolve, devolve o primeiro mapa, vamos ver se, também, consegue fechar, com facilidade, SK game, e levar a decisão, para a Campbell, acabou sendo o mapa, que sobrou, SK vetor cache, o CLG vetor overpass, que sobrou o campo, para definição, aqui, do confronto, está cheio de pistols, 3, 4 para o CLG, 5, 6 para o SK, bem semelhante, um pouquinho, de vantagem, para o CLG, não, para o SK, vamos ver, então, quem consegue, levar, agora, este pistol round, vai vendo aqui, mais imagens, meio vazio, lá, segunda-feira, a galera, deve estar, ainda não, tão, empolgada, mas, com certeza, que o jogo do Fanatic, vai lotar, essa parada, o Fanatic Immortals, daqui a pouquinho, melhor de 3, também, pela semifinal, esse cara, acelerando a passagem, já em direção a B, vindo muita gente, ali por cima, tem um cara, marcando o fundo, foi lá, quebrou a janelinha do Gaulace, saiu correndo, olha só, agora avanço, passagem com uma flash, deu a cara embaixo, os 3 de bloco, mas, a USP, adora, esses duelos na distância, então, ficou ali, trocando tiros, de boa, o Canto, levou um primeiro, e esse o Taco, é um site, que vai tentando chamar atenção, enquanto vai entrando, pelo fundo, o Codezeiro, então, é importante, o Taco sobreviver, o máximo que ele pode, fazer barulho aqui, mostrar que tem gente, aqui presente, que o Felps, ou o Code, está chegando, olha o Code, uma bala, mas cai agora, nas mãos do Ferenice, essencial, a eliminação do Ferenice, vem chegando aqui o Fê, no caminho, vai chegar ali, agora, busca mais outro, mas é eliminado também, cara, está de novo, a vingança, mata um, morre logo depois, agora, não teve vingança, o Rick não conseguiu, mas a C4, está afim de ter ele, encontro o Fallen, ali por cima, o Taco já chegando mais atrás, para se aproximar, do Fallen também, mostra a cabeça ali por trás, Fallen pega a C4, e vaza, vaza, em direção a B, o Taco continua ali, brincando contra o Rick, que acelera, quer enfrentar o Taco, no C1x1, vai encontrando a distância, o Taco vai gostando disso, a Lock vai ficando mais potente, ele vai encontrar agora, a passagem deixou o Rick, chegar até a B, e agora, o Taco vai acelerando, parece que se aproximar do Fallen, mas o Rick deu agora, a oportunidade, de os jogadores da C4, trabalharem juntos, pode aproveitar, pode facilitar, vem aqui, avança, o Rick buscando, ele colocou na C4, vai aparecendo de cada lado, e não teve chance, jogador australiano, ponto da C4, 13 a 3 agora, sabe, é para ficar em uma situação, excelente agora, o SK Game, vem para o Echo, o CLG, então chance de chegar, no 14º round, tem escolha, a do CLG, mas por enquanto, o SK Game, vai passeando, vamos ver, Cutter, traz uma mata pombo, os 4 jogadores ali, de pistolete, vem para mirar meio, o Cutter de mata pombo, olha o item, tem problema, ele, o Febos, toma uma só, tem aqui, o Taco, também derrubado, é uma K, recuperada, e SK, começa muito mal, esse round, vai ficando cada vez pior, cada vez pior, só o Fallen, vivo, contra todo mundo, ele vem, é esse bombeiro, e é destruído, sabe, round perfeito, para o CLG, nenhuma eliminação do SK, eu não vou falar, que eles vieram de qualquer jeito, aqui para o site B, então, vieram aqui, talvez acelerando um pouco demais, mas os 3 jogadores ali, vindo por baixo, a ideia é, eles botarem a mira juntos ali, para a ligação, e, e fazer eliminações ali, facilmente, usarem a vantagem de armamento, né, mas, não deu nada certo, primeiro jogador ali, se expôs, o segundo não veio para vingar, rolou a eliminação do Gaules ali também, realmente, foi uma sucessão aí, de, de, de erros da SK Gaming, aqui do CLG, conseguiu vencer, o pistolete de forma perfeita, e aí, junta a grana já, o CLG, a história do jogo muda, esse cara fica sem grana, não faz um forçado não, não vai forçando tudo não, na verdade, o Phelps não forçou tudo, mas, parece que o restante do time, comprou até bastante, Fer e Cold, olha, o Phelps, continuando avançar, esse fundão, não deu certo, eliminado, Fer se mexe bastante, ele tentando combates, mas, esse cara, é destruída, dizimada, e, problemático demais, hein, sabe, porque o CLG, com dois rounds perfeitos, vai juntando economia. Exatamente, no primeiro round ali, talvez o fato econômico tenha sido maior ainda, porque eles estavam, ainda de pistolas, ainda recuperaram armas para eles, né, já estavam ali armados com três AKs, e, então, tudo que eles ganharam, tudo que eles fizeram nesse round, foi o lucro, né, só botaram no bolso, vão se preparando aí para os próximos pontos, né, inclusive, mais uma oportunidade deles agora, de acumular recursos, porque é eco agora, de fato, do SK. SK, vem aqui em direção a B, vai vindo todo mundo por cima, o Huntley está cego agora, mas o Ethan segura o dedo, o SK não consegue descer com tranquilidade, está atenta, porque não está sem quadro de qualquer jeito, round tranquilaço, o CLG, 4K do Ethan ali, para a defesa dessa, vamos sair. É, pelo menos dois armados para o CLG estão garantidos, e agora que Brasileira vem, para o seu primeiro armado de fato, primeiro armado de fato desse segundo half, né, AWP, no Fallen, e vamos lá, vamos lá, agora começa a partida, né, depois de perder a chance ali, de empacar rounds consecutivos, vencendo o pisto, agora SK, vem para o armado, para continuar a pontuar. Vamos Brasil, vamos SK, 13x6, segura o mapa do confronto, aqui na semifinal, depois desse confronto, semifinal, tem a melhor de três, contra o Fnatic e Immortals, né, Immortals e Fnatic, ah, está marcado para as 10 da manhã, o jogo pode ser antecipado, ou pode ser adiado, dependendo de como for, aqui SK e CLG. Eita. Strafer ali com a sua incendiada, tentando proteger, SK prepara seus smokes, e vão querer trabalhar aqui em direção a B, pelo que indica, né, mas tem o Fnatic na coxinha, para fazer uma bagunça, entra no impossível, surpreende o item demais, olha o taco, que abertura, que lindo round do taquinho, o Fnatic tentava se virar agora, contra os jogadores que estavam ali já, com pouco interesse de trabalhar nesse round, e vai ser isso mesmo, ponto nesse carro, essa MG vai querer guardar os armamentos, custa Ricky, e olha só, o custa acabou de encontrar uma arma melhor, olha, o Fnatic tinha essa K-47 no meio do caminho, e aí, SK precisa guardar esses armamentos, porque eles não tem dinheiro, enquanto olha a grana, como é que está a da CLG, não adianta caçar eles nesse momento, tem que realmente deixar que aconteça, essa salva, e é ponto, da equipe brasileira, mesmo assim, 14 a 6 agora. Realmente, equipe CLG, dois armados pelo menos garantidos, ainda mais com essas armas guardadas, então, não sofre tanto o impacto, por perder o round, e a equipe do CLG, vai poder vir muito bem armada, que custa, estão de AWP, ainda é uma graninha guardada, ali para o próximo ponto. olha o replay do Taco, perfeita abertura aqui, o pessoal tem falado, que ele tem deixado um pouco de centro, entre quilos do time, mas está aí, mas está aí, fazendo um trabalho, normalmente o Felcio, tem que buscar um pouco mais, a responsabilidade das primeiras eliminações, não aqui nesse round, o Felcio foi Lurker, e o Taco fez a diferença. 12 a 6, mais um round começando aqui, a equipe DSK, não juntou tanta grana assim, nesse round passado, apesar de ter vencido, com três armas guardadas, o CLG tem a oportunidade, de colocá-los em econômicos. O Molotov está de feira, tenta segurar aqui, é uma smoke, para se proteger, e não ser queimado, mas não precisou, foi também colocado. Agora jogada DSK, mas olha o custa, esse cara fez flash, não fez aquela smoke Molotov, que é tão tradicional, para dominar esse fundo, agora faz a Molotov, mas o smoke ainda não foi feito, o Felcio vem atando aqui à frente, tentar caçar o FNS, que se esconde, o Molotov de certeza, acaba não sendo bem feita, vem aqui o Fallen, pesca, por dentro da Molotov primeiro, vai querer fazer um pezinho, para o Felcio agora pescar, mas o Custo está de olho, o Fallen tenta se reposicionar, para enfrentar ele, troca de arma, pega a K47, para trabalhar, que deixa seu smoke, e sai fora, com outro brilho de lado, o Fallen consegue levar ele, o Custo agora senta a smoke, cego, se cegou, lindo round do Fallen, vai esperando agora à frente, ele sabe que o Custo está por ali, vai sair fora, pega o round do P, para trabalhar um pouco mais, ele sabe que tem um cara ali, pelo bom, satinato, pelo bom antigo, mas não sabe onde está o segundo, o Ethan que vai cercando agora, aqui pelas costas, vindo pela B, Cutler, olha o tempo esse cara, olha o tempo esse cara, corre, Cordizela, Condizela consegue colocar a bomba no chão, enquanto o Taco tem que ligar nas costas, vai descendo aqui o Ethan, devagarzinho, facilitou o processo para o Taco, e aí o Taco tem derrubado, mas que ponto do SK, que round desastre do Fallen, o Custo está fazendo um grande campeonato, mas foi querer ali marotar o professor, atravessou a Smoke, fora em agradece, a gente vê no replay, inclusive Custa, menino, foi isso que cegou com a própria bang, até admiro a ousadia, até admiro a ousadia com certeza, mas foi querer marotar para cima do professor, aí não dá, match point para a equipe do SK, não obter chance de fechar esse segundo mapa. Vambora SK, vambora, fechar logo aqui esse trem, levar para a Cumble, deixar tudo igual aqui, contra os estadunidenses, norte-americanos, Série G, temos aqui o Ethan, esperando ali pelo bombeiro, brincando com ele, sem pressa SK mais uma vez, sem pressa SK, vai cair agora, cai ali o cold das mãos do Custa, está avançando pelo baixo, deu certo, agora vem pelo fundo SK, devagarzinho ali o Felps, o Fer de novo, sem aquela Smoke Molotov, que é tão tradicional, para o controle dessa região, vai chegando de fininho, abre, crava aqui o Fer, no final você não viu ninguém ainda, faz agora o Smoke Felps, faz a Flash, já está bem à frente do fundo, procurando aqui alguma passagem, ninguém escondido aqui, nesse cantinho, Flash Bang do Feiro aqui no caminho, Flash Núri 2, para fazer passagem, mas acaba se cegando, e não encontrando ninguém, para enfrentar por enquanto, agora o FNS no meio do caminho, está esperando o sanduíche, Fala e se mexe bastante, acaba sendo derrubado agora, pelo Ethan, esse cara ficava caindo no bombe, o Ethan já leva o taco no bombeiro também, Felps pegou de lado, ele é eliminado, e o FNS faz um round, bom para a equipe, os cambinações dos jogadores, do CLG inteiro, e a SK perde mais um. Mas deu muito espaço, o CLG nesse round, a equipe brasileira, que não conseguiu realmente, entender e estudar, o que estava fazendo, a equipe do CLG, mas o espaço estava ali, então, deu uma brecha do CLG, a gente teve até um round parecido, no primeiro round, quando o CLG conseguiu, se aproveitar exatamente, de uma brecha parecida, e um set up, um pouco mais recuado, ou talvez, agressivo para o bombeiro, mas deixando o fundo, um pouco mais aberto. Olha só, olha o avanço, o Fê está chegando aqui rapidamente, conseguiu controlar ali, a passagem, enquanto o Taco já levou no canto, olha o Fê, vai chegar, encontrar o FNS de lado, quer finalização, conseguiu derrubar esse, mas está de costas agora, enquanto isso, o Ita, encontrou o Taco, que vence esse duelo, e agora, é só o Riquê, ele sabe onde ele está, e esse cara, pode confirmar, pode finalizar, e exatamente o que faz, a equipe brasileira, 16x7, vitória aqui na Train, consegue elevar a decisão na Cumble, vencendo o mapa do seu adversário, da mesma maneira, que os adversários venceram o mapa deles, mais cedo, então, tudo igual, 1x1 agora, e temos a Cumble Stone, para desempatar. É, vamos para a Cumble Stone, momento da verdade, né, esse LG, acordou inspiradíssimo, mas agora, esse cara, parece que também chega, para o confronto, chega de verdade, nessa semifinal, e, deixa tudo igual, muito boa, a Train the Sky, aproveitaram ali, o ritmo forte, começaram de CT, e, emplacaram esse ritmo forte, não, deixaram a equipe do CLG, fazer rounds consecutivos de TR, né, o que deixou ele só com ali, três pontinhos, então, vamos lá, Cumble Stone, instantes para definir aqui, quem passa para a grande final. É isso, temos a Cumble Stone daqui a pouquinho, o vencedor já garante ali, varinha na grande final, que vai batalhar pela premiação máxima, de 50 mil dólares, primeiro colocado, lembrando que esse campeonato, tem 100 mil dólares, para oferecer, e ambas as equipes, só garantiram 10 mil, por enquanto, a gente brincava aí, que esse cara não saía dos Estados Unidos, não saía da Califórnia, por menos de 250 mil dólares, só que hoje em dia, eles estão disputando tudo, eles estão com muita fome de troféu, e também estão com muita vontade de treino, para colocar o Fels bem encaixado no time, então, é mais um campeonato de 100 mil, que eles vão disputando, esse cara que está agora na Europa, eles chegaram na sexta-feira, na Europa, e eles vão ficar até o Major, em julho, então, vão ficar 45 dias lá, em treinamento intensivo, preparando para o Major, jogando esses campeonatos da semana, outros campeonatos em semanas seguintes, são vários campeonatos que eles vão disputar, inclusive, ISL One Cologne, e inclusive, um confronto de futebol, SK contra Virtus.pro, também, de futebol de verdade, que vai ser um pouco curioso, de acompanhar, não vai ter gol de vista, uma pena, uma pena, nessa hora do futebol, dá saudades do Nakano, o Nakano jogava muita bola, o Nakano de coach, seria uma bela aquisição, para o time de futebol, o Kogu também, também joga bola, o Fallen, até tem ali, uma certa categoria, bota fé no SK Game, no futebol também, não pode botar, não pode botar um coach de goleiro, só isso. Eu acho que os poloneses, vão ser meio ogros, sabe, eu acho que eles vão vir na falta, ali, um estilo, um futebol inglês, um zagueiro inglês, o único perigo, é o Pacha achar que é rugby, esse que vai ser o único perigo. Os jogadores e esses carros são mais fraquinhos, vai tomar uma porrada do Pacha, vai fumar longe, isso é louco. e o Pacha achar que é o Pacha achar. Obrigado.